Vai começar Flashback do Vitinho Especial Vol. 2 Pra viajar, curtir e recordar Vítinho Flashback na área E por aqui nas mixagens, regula o tempo de TV Ao vivo tem dessas coisas, né? Uma viagem pelos anos 80, 90 e 2000 Começamos com DJ Dero Para alguns DJ Dero Argentino todavia rico Pode arredar as cadeiras da sala E vamos começar a dançar Já tô até vendo a galera do Cataratas aí Só no passinho, vai Eu sei que vocês gostam Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, quatro, me Oh, 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 oh Now, give me some more, come, give me some more, come Give me some more, some loving Give me some more, come, give me some more, come Give me some more, some loving I want love, but you want love That's the way we're feeling Touch my lips when I touch you I know you know the meaning You've got my wounds You've got what I need Let me feel one Cause your heart is real You've got all I want You know what I need Rest into our hearts Every night I will Sing it high, 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 sing it high, D-ho Dance for my love And I can't let go Tá valendo o texto aqui do Vitinho Sing it high, D-ho Ô DJ, segura Ronaldo Fenômeno Essa é pra você, Ronaldo Ai, 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 ai Ai, 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 ai This is for my love This is for my love How can I let go This is for my love And I wonder, wonder what is driving me wild This is for my love This is for my love And I wonder, wonder what you do to me This is for my love I'm finally free Cause I find love Vitinho Flashback Não é só mais um mix de flashback É, 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 é top mix das recordações Começa agora então anos 2000 Vamos acelerando Vitinho especial Flashback volume 2 Começamos com Superstars Ao som de grenada Agora vou mixar todas ao vivo Pra deixar você aí Nas recordações dos anos 2000 Vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maybe you'll understand I'll feel the love Believe inside of the pressure I'll give you love Open your heart I'll feel the love My real sensation Open your heart As you know Tell me that you'll be there I'll see you in the comments Vividinho Especial Flashback Vol. 2 Vividinho Especial Flashback Vol. 3 Vividinho Especial Flashback Vol. 3 Vividinho Especial Flashback Vol. 3 Vividinho Especial Flashback 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 E aí 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 Atrovo lá 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 As que marcaram a época A trilha sonora do passado 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 A trilha sonora do passado